Oi gostosas e gostosos, tudo bom? Então, como vocês leram aí no título, sim, eu vim aqui pra trollar o Rafones, porque a mais gosta é da discórdia, né? Eu tô saindo aqui da garagem do meu prédio e... Oi Tietê, paz de Deus! Aparece lá no culto depois? Você e o Robby serão muito bem-vindos lá. Ah, oi Julia! Pode deixar. A gente vai sim. Gostei do chinelo da Katsuki. Legal? Ah, obrigada. É lindo mesmo, né? É minha vizinha, gente. Julia. Ai, ai. Cês para, gente. Cês para com isso. Uma maldade, hein? Mas então, continuando, eu... Tô saindo aqui do prédio que eu tô indo buscar o Roussuki no curso. E eu já tô meio atrasado de propósito, e vou me atrasar mais ainda, que eu tenho que passar em uma loja pra comprar uma calcinha. Né, gente? Porque a trollagem é essa aqui, ó. A ideia dessas duas inscritas. Hum... Pelo visto que Nanjoon não é o único casado do grupo, é nessas horas que a gente pega os bandidos no público. Então, gente, eu vou parar aqui em uma loja de lingerie. Ai, velho, que vergonha. Ai, gente. Você não tem vergonha de comprar calcinha, não? Oi, boa tarde. No que posso ajudar? Oi, eu queria comprar uma calcinha. Ah, sim. E pra quem seria? Pra sua namorada? Irmã? Pra sua mãe? Não, é pra mim mesmo. Digo, não pra mim usar. Não é pra mim usar, não, moça. Ou moça, pelo amor de Deus. Não é pra mim vestir a calcinha, não. É pra outra coisa. Moça, pelo amor de Deus. Não é a cara, não, moça. Senhor, eu tô normal. Tá tudo bem. Tá bom, então. Mas eu não uso calcinha, não, tá, moça? Moça, eu nunca usei, não. Assim, nada contra nenhum homem que usa, não. Mas eu nunca usei, não, tá? Eu vou usar essa calcinha pra uma drolagem. Não é pra mim vestir, não. Eu não uso calcinha, não, tá, moça? De verdade. Eu nunca usei. Tá bom, senhor. Se acalma. Eu já entendi. Aqui nós temos várias opções. Basta você escolher uma. Ah, moça, pode ser qualquer uma que não seja de vovó zona. Assim, nada contra quem usa. Mas é que o meu namorado tem que pensar que eu tava com uma garota bem saliente. Sabe? Hum, que tal essa? Moça, um negócio desse tamanho tampou o quê? Olha o tamanho disso. Isso aí tampou o cabo do Fusca? Moça, não vamos entrar muito nesse assunto, mas o intuito dessa calcinha é justamente não tampar o capô do Fusca. Ah, entendi. Essa daí é pra quem quer mostrar o bigodinho de Hitler, né? Boa jogada. Moça, eu não posso perder o meu emprego. É, 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 é pra quem quer mostrar o bigodinho de Hitler. Ó, então tem essa aqui, ó. Ela é rendada, cobre o necessário e é sexy. Aí tem várias cores. Tem preta, tem branca, tem azul, tem vermelha. Vermelha, só você escolher uma cor. Vermelha porque eu gosto das diabas. Olha, o senhor me desculpa, mas o senhor gosta é de morrer. Porque eu tenho certeza que o seu namorado não vai gostar nem um pouco dessa tal trollagem. Boa sorte e volte sempre. Ah, obrigado, moça. Obrigado por falar o que eu já sei. Então, gente, eu acabei de tirar a etiqueta da calcinha. Aí eu fiquei procurando alguma coisa pra deixar ela molhadinha, sabe? Mas dentro do meu carro não tem nada. Não tem sabão líquido, não tem detergente. Então o que me restou foi molhar ela um pouquinho com alcun gel. Foi a única coisa que eu encontrei. Espero que dê pra dar uma enganada no Hussuk. Aí eu vou jogá-la lá no banco de trás, ali. Acho que eu vou deixar ela no chão. Será que ele vai ver? Ah, já sei. Eu vou deixar uma bolsa minha do lado dela. E aí se ele não encontrar ele em nada, eu disfarçadamente, como quem não quer nada, peço pra ele pegar a bolsa pra mim. É, gente, eu só fiz isso. Ah, eu mudei também o banco do passageiro. Mudei a posição dele. Porque o Hussuk é sistemático com o banco dele. Se ele dá uma mexidinha, ele já sabe que alguém mexeu no banco dele, que alguém sentou. Então eu mudei pra ele já ficar meio desconfiado já. Agora sim, finalmente acompanha aí a trollagem e torçam por mim. Oi, amor. Oi, vida. E aí, como foi o curso? Foi bom. Foi bem legal. Nossa. Terran, quem andou no carro com você hoje? Ninguém, vida. Por quê? O banco não tá do jeito que eu deixei. Alguém mudou. Alguém mexeu no banco, Terran. Quem foi? Ninguém, amor. Você levou o carro pra lavar? Não. Então quem andou aqui com você, Terran? Ninguém, Hussuki. Eu já falei. Mexeram no banco. Mas beleza, você não quer falar? Eu não vou me estressar. Hoje eu não vou me estressar com você, Terran. Nossa vida, parece ser surtado. Tá? Você tá vendo coisa onde não tem. Ai, velho. Eu tô morrendo de fome. Não dá pra gente parar em algum lugar pra comer, não? Tá sim, amor. Mas se você tiver com muita fome, eu acho que tem uma barrinha de cereal na minha bolsa. Falasse antes, meu amor. Com a fome que eu tô, é capaz de comer até o volante. Nossa, entrou uma garota mó chata no curso. Toda cheia de si, velho. Ai, ranço. Encontrou a barrinha de cereal, amor? Quer que eu procuro pra você? Terran, para o carro, por favor. Por quê? Tá tudo bem, vida. Você tá passando mal? Só para a porra do carro, Quintenhan. Oxe. Tá bom. Parei. Eu quero que você me explica que porra é essa. É... É... Isso aí... É... Fala. É... É uma calcinha. Ah... É uma calcinha? Oh, que garotinho esperto. De quem... É... Essa calcinha? Ah... Eu não sei. Deve ser... Deve ser... Da minha irmã. A sua irmã ainda não tem idade pra usar esse tipo de calcinha. E essa porra tá gozada. Amor... Amor... Eu juro que eu não sei como... Como... Essa calcinha foi parar aí. Eu não faço ideia de quem seja. Amor o caralho, tá? Você sabe que acabou. Você sabe... Que acabou. Mas eu só quero saber... Quem é a vagabunda? Eu sou que eu não fiz nada. Eu juro pra você que eu não fiz nada. Então me explica como essa calcinha foi parar dentro do seu carro. Eu não sei. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Você não sabe? Pera aí que eu vou fazer você lembrar. Sente aqui o cheirinho da vagabunda pra ver se você se lembra o nome dela. Não, não, não. Você... Sente dela. Para! Para! Para com isso! Então eu vou pro curso e você resolve dar uma festinha no carro. Amor, não é nada disso que você tá pensando. Essa calcinha não significa nada. Ah, claro que não significa nada. Certamente essa calcinha, ela veio voando lá da rua e atravessou a janela do carro. Que incrível! Ferrão, você tá me irritando. Eu não quero me estressar com você, mas tá difícil. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar, Hussuki. Eu não fiz nada, tá? Eu não sei como essa calcinha foi parar aí. Você tem que confiar em mim. Ah, eu confio em você. Eu confio muito em você. Você quer a minha confiança? Não, 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 você, desgraçado. Para! Para! Como que você tem coragem de fazer isso comigo, Terran? Eu me dediquei a merda do nosso relacionamento. Escuta! Para você me trocar por uma vagabunda. Você acha que eu mereço isso? Ah, para! Ai, tá ardendo! Au! Meu couro tá ardendo! Velho! Nossa, mano! Que mão pesada do caralho, Hussuki! Nossa, mula! Nem coice de cavalo! Foi bom meter a galinha em terra. Foi bom, seu filho da puta! Até que foi bom! O quê? Tô brincando, Hussuki, tô brincando, Hussuki. Brincadeira, brincadeira, Hussuki. Olha a violência, olha a violência, Hussuki. Eu tô brincando. Ai! Oh, sua torra! Ai, Hussuki! Quer levar outro? Quer levar outro? Você quer outra chinelada, Terran? É só falar que eu tô só aquecendo ainda. Hussuki, é trollagem, velho. Ah, você não precisa brincar. Ai, ficou marcado, Hussuki. Olha aqui! Ah, velho! Bem feito, pau no cu. Pra deixar de brincadeira idiota, tá? E da próxima vez o Bato é mais forte. Dessa vez o Bato não bate com o intuito de te machucar, não. Bateu, não. Tá aqui marcado certinho o chinelo, ó. Parece que foi desenhado. Bateu forte, não, Hussuki. Oh, Deus, eu já entendi. Eu já entendi, tá? Isso é castigo, né? Por eu ter rido da Júlia. Eu entendi tudo. Eu tô pagando na mesma moeda. Eu entendi, sim. Eu entendi o recado, pode deixar. Não rirei mais dos mares alheios. E se você que tá assistindo tiver rindo de mim, saiba que os seus pais vão te comer no coro, tá? Não se preocupe que a sua hora vai chegar. Liberdade vai cantar, viu? Liberdade vai cantar. Os humilhados serão exaltados. Gente, tá ardendo demais, velho. Nossa, tá tudo vermelho. Nossa, vai ficar roxo isso aqui, Hussuki. Ai, velho. Você não precisa brincar, não. Você brinca comigo porque você quer, meu amor. E só uma perguntinha. Aonde é que você arrumou essa calcinha? Eu comprei. Dá uma olhada porque eu passei algum gel. Agora bora. Liga esse carro aí e me leva pra comigo. Eu tô com fome. Você não tem vergonha nessa sua cara, não? Além de me agredir, quer me fazer de escravo, lacaio. Né? Servo. Eu sou seu servo, né? Mas tudo bem. Em terra de rei, a gente é prebeu. Tô acostumado já. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da trollagem. Não se esqueçam de comentar, dar like e se inscrever no canal. Dessa vez eu tenho que reconhecer que a culpa não foi da Tamires. A culpa foi da mulher do Shuga. Inclusive eu vou descer o cacete nele, né, gente? Porque é a mulher dele e ele que lute. E é isso. Um beijo na teta. Agora é sério, o Shuga doeu mesmo. Ele tá ardendo demais. Ai. Não espere que eu sinta remorso ou pena de você, tá bom? Que a única coisa que eu sei é que hoje eu vou ter um camão só pra mim. Oh, delícia. Te falta criatividade pra me punir. Toda vez é isso, velho. Ai, que chato. Ah, você quer que eu te puno no estilo quinta e hã? Que tal? Eu vou amar também. Amo. Não. Que isso. Que bobagem. Não. Pode ficar no seu estilo mesmo, né? Eu amo a casinha do eu, tão gostoso. Tão boa. Eu amo. Nossa, eu amo de paixão. Melhor coisa. Eu amo. 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 Eu amo.